Salve, salve, galerinha, salve, olha eu aqui. Cara, hoje eu vim falar de um assunto aqui meio diferente, né? Porque tá pipocando ultimamente aí, mano, a torcida do Palmeiras... A torcida do Palmeiras é difícil, a gente sabe, né, cara? Então, ultimamente a torcida do Palmeiras anda reclamando... Deixa eu tirar esse pen aqui. A torcida do Palmeiras não tem o que reclamar e anda reclamando aí do Everton que não pega a pênalti. E hoje, mano, saiu na Globo uma matéria mostrando que o Everton, ele é até mais decisivo, né? Tem uma média... Mais decisivo não, né? Mas uma média superior à do Marcão. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. Dá uma olhadinha só. O Everton tem média superior à de Marcos em séries decisivas no Palmeiras. Aí aqui embaixo, aqui, eles colocaram a média, né? Aqui, deixa eu descer um pouquinho pra vocês verem. Aqui, ó. Os números de Everton são melhores se analisados somente em disputas decisivas, ocorridas após o tempo normal. Que é assim, né? A gente sabe que uma cobrança de pênalti, ela foi feita pra sair gol, cara. Então, assim, é muito mais fácil o batedor fazer o gol do que o goleiro pegar. Então, assim, o goleiro tem... E eu vou colocar entre aspas, hein? Obrigação de pegar pênalti quando é uma disputa de pênalti. Quando você tem um pênalti no meio da partida, cara, é muito difícil do goleiro pegar. Porque o pênalti realmente foi feito pra sair o gol. Por isso que se chama penalidade máxima, né? Então, aqui, ó. Quando a gente tá em disputa de pênalti... Bom, eu... Na minha memória, eu lembro que o Everton sempre pegou pênalti quando a gente precisou. E o problema, na verdade, são os batedores, né? Então, aqui, ó. O atual titular tem oito defesas em 42 cobranças. Que tem um aproveitamento de 19% contra 18% do ex-goleiro. Que é o Marcão, fez 17 defesas. Eu peguei algumas outras estatísticas aqui de carreira, tá? Então, aqui, ó. Eu entrei lá no Transfer Market, né? Sempre o Transfer Market. Que tem aqui, ó. A carreira completa. Quantos pênaltis defendidos e quantos pênaltis não defendidos. Tá aí, ó. Ele não defendeu 50 e defendeu 10. Isso quer dizer o quê? Isso dá... Eu anotei aqui, tá? Dá 17% de aproveitamento em pênaltis. E aí, eu peguei uma comparação com outros goleiros aí. Peguei o Ederson, por exemplo, lá. Que é um dos goleiros da nossa seleção também. O Ederson tem 14% de aproveitamento. Menor do que o Everton. Fui lá no DGA. Que é um dos melhores goleiros do mundo aí também. Tem 13 pênaltis defendidos e 56 não defendidos. Dá uma média de 18%. Quase igual do Everton. Fui no Ter Stegen. Que também é um dos grandes goleiros aí do mundo. Tem 14 pênaltis defendidos e 51 não defendidos. O Ter Stegen tem uma média de 22%. É maior do que o Everton, mas tá ali pertinho. Fui ver o Courtois, que é o nosso campeão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Foi o último campeão da Champions, né? Então, o Courtois, ele tem 18% também. Quase igual do Everton. E aí, o último melhor goleiro do mundo, né? Que foi o Mendy, que foi eleito o melhor goleiro do mundo. Ele tem apenas dois pênaltis defendidos, galera. É muito pouco. Em 34 cobranças, ele defendeu duas. Isso dá quase 5% de aproveitamento. Até menos aí. Um pouquinho menos que 5. Então, é muito pouco. Então, a gente tá reclamando do Everton de barriga cheia, cara. Não tem por que a gente reclamar sabendo que uma disputa de pênalti não é fácil, mano. O pênalti foi feito pra sair gol. Isso aí, todo mundo sabe. Então, a probabilidade do batedor acertar o gol é muito maior do que o goleiro pegar. E aí, por último, antes de eu pedir a opinião de vocês, eu peguei a estatística aqui do Diego Alves. Diego Alves, que é o goleiro do Flamengo aí. Ele tem 28 pênaltis defendidos e 42 não defendidos. A média do Diego Alves é quase 40%. Quase 40% em pênalti. Então, pra finalizar o vídeo aqui, eu deixo a dúvida pra vocês. Vocês trocariam, então, o Everton no Diego Alves? Comenta aí o que vocês acham disso.